Olá, seja bem-vindo à TV dos Catarinenses. Começa agora mais um edição extra. Programa semanal que debate os principais assuntos, os principais temas que permeiam o parlamento de Santa Catarina. Assembleia Legislativa do nosso Estado. Assuntos importantes que hoje aqui serão debatidos aqui com a presença de colegas jornalistas que semanalmente estão neste espaço para comentar, opinar e principalmente trazer o seu olhar, o olhar da imprensa para os assuntos que a Assembleia Legislativa propõe à nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre as prioridades da Lesc para 2024. Da mesma forma, concurso público que deverá trazer oportunidades para os catarinenses que desejam participar do cotidiano da Assembleia Legislativa como servidores. Vamos falar dos primeiros projetos que os deputados de Santa Catarina apresentaram ao parlamento, ao plenário da Câmara Estadual. E por fim, vamos falar de turismo, já que está aprovada a rota turística Costa da Esmeralda. E para nos ajudar a comentar, a participar do nosso programa desta edição extra, os colegas Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net. Como é que está Fábio? Uma satisfação encontrar um amigo por aqui, mais uma vez no edição extra. Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês, com esses assuntos, com você, com o Marcelo Lula. Eu estou lá no fabiogadotti.net, deixa eu já fazer aqui a minha, meu pesquisar no site do Piara, falando aí sobre o Florianópolis de região, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza o prazer é todo nosso, viu Fábio? A satisfação estar contigo aqui neste programa. Marcelo Lula, do Santa Catarina em Pauta. Como é que está Marcelo? Tudo bem? Bem-vindo? Opa, satisfação, meu querido amigo de muito tempo, Fabiano Rambo, e eu quero aproveitar aqui, antes de tudo, para destacar a importância desse espaço democrático que é o edição extra e que dá oportunidade para que os profissionais possam trazer, apresentar o seu trabalho. Eu fico muito feliz, Fabiano, nós que viemos do Oeste, hoje eu não moro mais no Oeste, moro aqui na capital, mas fico muito feliz de ver colegas e com um colega tão talentoso como você aí à frente do programa. Eu acho que isso é muito importante para mostrar quantos talentos nós temos em todo o estado. Prazer dividir esse espaço contigo, meu querido amigo folião Fábio Gadotti também, é uma alegria dividir esse espaço com você também. Bondade sua, viu, Marcelo? Bondade sua estar entre os colegas, brilhantes colegas. E aproveitando essa sua fala, Marcelo, ressaltar que o Edição Extra realmente reúne bons colegas jornalistas que vêm trazer justamente essa opinião e creio aqui que é merecida uma menção e um elogio à produção do programa, bem como também a TVAL, por oportunizar a nós jornalistas de participar desta programação com o nosso ponto de vista sobre os assuntos que estão dentro do parlamento de Santa Catarina. Vocês não concordam? Totalmente, totalmente. A produção aí é... eu sou suspeito para falar porque eu sou muito agradecido ao carinho do pessoal desde sempre comigo, sempre muito carinhosos, sempre muito pacientes, então eu só tenho que agradecer a produção do programa, né? E além disso, são craques, fazem um trabalho de primeira qualidade, né? E a direção da LESC também agradecer pelo convite para participar desse projeto tão importante e é importante sim porque, como eu sempre digo, é a possibilidade da discussão dos principais temas da semana no parlamento catarinense, são assuntos que interferem diretamente na vida das pessoas. Então, todas as semanas as pessoas têm oportunidade, através da edição extra, já que muita gente não consegue acompanhar diariamente o trabalho da LESC, de saber os principais assuntos que estiveram em debate, né? O que vai fazer diferença, as pessoas saem bem informadas. Então, eu acho que é um programa, um projeto que veio para ficar, né? E que tem tido um ótimo resultado, tem dado um ótimo, um ótimo resultado para a população. Fábio Gadotti, tu também, como um grande apresentador aqui neste espaço, tu concordas conosco que é um espaço muito democrático? Assim, embaixo que vocês falaram, especialmente que o Marcelo Lula falou, também é uma oportunidade, acima de tudo, de a gente tentar explicar, refletir tudo que é discutido na Assembleia, todos projetos importantes, afinal de contas, a gente tem que ter em mente que todos os projetos tidos na Assembleia, tanto que partem do Legislativo quanto do Executivo, eles mexem com a vida de todos nós. Então, por isso, é importante discutir prós, contras, fatores positivos, eventualmente problemas. Enfim, a política existe no Parlamento justamente para melhorar, né, as propostas que chegam aí. A gente participar dessa discussão é importante, tentar enluxar, detalhar os assuntos, explicar, enfim, é importante para o espectador. Vamos falar de 2024 na Assembleia Legislativa. Tivemos, no início desse mês, a presença do governador fazendo a sua tradicional mensagem ao Legislativo e, consequentemente, à sociedade catarinense. e são várias as prioridades para 2024. Marcelo Lula, dentre essas prioridades para 2024 e durante a entrevista coletiva que o próprio governador do Estado e o presidente Mauro de Nadal concederam à imprensa, um dos pontos que ficou muito evidente foi a questão da segurança nas escolas, os números do governo do Estado e de 2023, as dificuldades que o Estado enfrentou, entretanto, alguns temas deverão ser muito importantes no debate para 2024. Dentre estes, qual tu consideras mais importante que mereça a sua primeira consideração? Olha, Fabiano, é um assunto que eu acho que, bom, todos os assuntos são importantes, por exemplo, dragagem de rios, eu acho que é um assunto que vai entrar na pauta durante o programa e que foi muito falado durante as cheias e esse é um problema histórico de Santa Catarina, você pega a região ali do Itajaí a sul, fica entre Rio do Sul e Lontras, ou seja, é um assunto que o governo, inclusive, está buscando recursos junto ao governo federal, houve, inclusive, uma sinalização de liberação de recursos para que possa haver, enfim, essa obra que é pedida há anos e não foi feita ainda. Mas eu acho que também um outro tema que vai ser muito debatido, gerou já no ano passado com a questão dos 14%, um debate muito grande na Assembleia, um tanto acalorado, inclusive, mas vai também quanto à questão do fundo garantidor aí para o Iprev, né? Todo mundo sabe que o prejuízo mensal aí do governo hoje é de 600 milhões com custeio aí da folha de pensionistas aposentados do Estado. O Estado agora começa a criar um novo modelo e vai ter que ter um fundo garantidor. Para ter uma ideia, na época do governo Moisés foi tentado fazer um levantamento, eles não conseguiram, eles não tinham noção de quantos imóveis o Estado tinha, né? Agora se tem quase que uma ideia, não tem uma ideia totalmente concreta sobre números, mas passa aí dos 5 mil imóveis que o governo tem e aí o governo pretende utilizar pelo menos parte desses imóveis para criar esse chamado fundo garantidor aí para poder manter a previdência estadual, que é, sim, há muito tempo também uma outra discussão à previdência e vale destacar que a previdência no Brasil como um todo, ela tem que passar por toda uma discussão e muito embora seja um assunto muito espinhoso, porque quando você fala em previdência e você fala em criar um modelo sustentável, é óbvio que isso mexe com os aposentados diretamente, mas é um assunto que vai chegar uma hora que vai ser obrigatório uma ação definitiva, né? Não da forma como tem sido feita, nós tivemos aí uma reforma em 2021, se eu não me engano, né? No governo de Moisés, Carlos Moisés da Silva, e nós tivemos agora uma mini reforma, estamos vendo agora pedaços de reformas ainda na Assembleia e isso daqui a pouco do jeito que está, em 2024 nós veremos outra reforma, em 2026 nós veremos e não pode ser assim, nós temos que ter de fato uma decisão clara, uma definição clara de um sistema que vai manter sim o sistema previdenciário, muito embora já tenha também a questão aí do novo modelo, do novo sistema, para quem vai ingressar em concurso público também a partir de agora, então que também vai ter aí a previdência complementar, vai ser obrigatório aí a adoção disso e que é um modelo que eu acho que é muito próximo do ideal, eu acho que esse vai ser um dos assuntos espinhosos e que vai fazer com que o governo tenha que melhorar o seu diálogo com a Assembleia, esse é um ponto importante, o governo na Assembleia, a Assembleia do ano passado, desculpa me alongar, mas a Assembleia no ano passado, ela foi uma mãe para o governo do Estado, né? Você pega, por exemplo, universidade gratuita, se não fosse a Assembleia mexer no projeto, o governo teria problemas graves, inclusive, problemas judiciais, de contestação judicial, se a Assembleia não tivesse mexido no projeto, né? Reforma administrativa eu nem falo porque reforma administrativa não dá nem para o governo cantar vitória porque é algo normal, todo governo que assume tem por direito, a Assembleia dá esse direito ao governo de implementar o seu modelo de trabalho, né? Agora, vale destacar que o governo vai ter que melhorar a sua interlocução com a Assembleia, os deputados eles querem sim um maior contato, um maior diálogo e aí o governo vai precisar porque esses temas aí, a Assembleia vai ter um papel fundamental como sempre tem nas principais causas aí de Santa Catarina. Fábio Gadotti, quais são as tuas considerações para nós começarmos nesse assunto? Acho um pouco a gente falar, em primeiro lugar, que vai ser um ano desafiador porque é um ano eleitoral, mas é natural que, especialmente no segundo semestre, haja um calendário diferenciado, né? As sessões sejam aglutinadas e, por mais que haja um esforço, deputados, e sempre há, acaba atrapalhando um pouquinho o programa de votação. Então, é importante que a votação dos projetos mais importantes, mais polêmicos, mais complexos, que eu não sei, já no começo do ano, no semestre, para que as escritas consigam ser feitas de uma forma mais tranquila. Eu concordo com a colega, com o Marcelo, com essa questão do breve, acho que é um tema que é sempre delicado, porque envolve, também é complexo, envolve muitas questões, e também é uma questão de resolução, que também ninguém quer perder. O Estado tem um prejuízo de 600 milhões por mês, sem uma previsão de resolução aí a longo prazo, né? Esse fundo garantidor me parece ser importante, são imóveis que não... Esse levantamento está identificando imóveis que não estão utilizados pelo governo do Estado e que podem servir para ajudar aí nesse rombo da Previdência, mas é um assunto delicado. Essa questão das escolas também, né? A Assembleia começou a partir daquela tragédia lá na Grécia do Menal em abril passado, esse assunto vai continuar e tem que continuar, porque não existe uma solução, uma solução simples, uma solução única, que é, quer dizer, são várias questões aí que precisam ser implementadas, para que as pessoas tenham uma maior sensação de segurança nas escolas, que vai ficar mais tranquilo, para que as pessoas usam isso também. Por enquanto é isso, Fabiana. Quero aproveitar aqui um instantinho da fala de vocês, para comentar um pouco da questão dos imóveis. É um assunto muito polêmico, um assunto bastante espinhoso, e eu gostaria de saber dos colegas a opinião de vocês sobre como deverá se comportar esse debate dentro da Assembleia. Porque, afinal de contas, são imóveis que estão à disposição do governo, muitos em desuso, e que agora há uma necessidade de fazer caixa especialmente para a questão do IPREV. Já tivemos algumas reformas realizadas, que, como bem falou Marcelo, foram ainda bastante superficiais, que não vêm a atingir o ponto nevral, que é diminuir o rombo da Previdência no Estado. Mas, Marcelo Lula, tu achas que os deputados vão compreender, e de que forma haverá essa compreensão sobre essa venda dos imóveis que são de propriedade do Estado? É, o que que acontece? Acho que o Gugadotti falou muito bem sobre essa questão do ano eleitoral. E aí eu volto para aquela questão. Tudo vai depender também de como o governo irá se relacionar com a Assembleia. ao final do ano passado tinha uma certa insatisfação dos deputados. Repito, a Assembleia foi uma mãe para o governo do Estado no ano passado, ajudou no que pôde. Agora, vai haver um limite, há um limite político nisso também. E o governo vai ter que entender isso e vai ter que sinalizar. Agora, resta saber se o governo, até onde o governo está disposto a isso. Isso aí é uma questão de visão política. Outra questão é a divisão natural que o embate eleitoral vai provocar. Isso é um fato. É óbvio que vamos ter aí embates entre partidos que estarão em projetos em que o PL não estará. Muito embora, vale destacar, que o PL está querendo misturar o sangue com vários partidos. Até mesmo com o PSD, que é um partido mais independente. Não só com o MDB, que é o grande partido da base, e com o Progressistas também, que é o partido da base, mas também está assanhando aí para alguns outros casamentos, para misturar o sangue, como eu disse, com outros partidos. Agora, propriamente sobre essa questão, se for observada somente a questão técnica, é óbvio que tem que haver um entendimento claro. Eu acho que o secretário Cleverson Siebert foi muito feliz quando teve essa ideia da criação do Fundo Garantidor, até porque o Estado tem muitos imóveis que estão aí parados, somente deteriorando. Eu te dou um exemplo. No centro de Chapecó, um prédio enorme, onde funcionou a antiga Secretaria do Oeste e depois a Secretaria Regional, é um prédio que quase não tem uso. É um prédio, se eu não me engano, de seis andares, sete, oito andares, e que está ali sendo usado dois andares, três no máximo, e o resto está ali parado. Ou seja, que ia ter uma estrutura dessa parada, gerando custo para o Estado, não dando retorno. Tem que vender. Assim como outros imóveis também. Até porque não é o papel do Estado ficar acumulando imóvel. O Estado não é o investidor. Não vai precisar. Ou seja, é necessário que tenha essa visão. Até porque a questão do fundo garantidor, eu acredito que seja uma questão unânime. Não há discussão quanto à necessidade da criação desse fundo, pelo fato de como está o nosso sistema previdenciário hoje. E pelo déficit que se tem, e pela necessidade que o governo teve, até uma necessidade política, de mexer na questão dos 14%, que estava dando até um pouquinho mais de sobrevida para a questão do passivo do sistema previdenciário, e que agora, com a redução, com a tirada dessa contribuição da questão dos 14%, isso vai impactar. Então, o Estado busca alternativa. Então, olhando para a questão técnica, pela necessidade de fato do Estado, os deputados, acredito eu, que vão ser favoráveis a essa questão, sim, da venda dos imóveis, eu não vejo dificuldade. Mas resta saber o timing disso. Quando vai chegar essa discussão na Assembleia, de fato, para que... Já chegou, mas quando vai ser feita essa discussão, de fato, para que não se deixe o processo eleitoral contaminar a discussão. Sem dúvida. Só frisar que esses temas que aqui estamos debatendo não estão ainda dentro da Casa Legislativa, não estão oficialmente em debate, em discussão. Mas nós vamos para um intervalo e já voltamos aqui com edição extra, com Marcelo Lula e Fábio Gadotti, os nossos convidados desta edição do programa. É só um instantinho. Estamos de volta com edição extra aqui na TV AL, a TV dos catarinenses, com o programa edição extra, hoje, com a presença de Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net, e de Marcelo Lula, do Santa Catarina em Pauta. Vamos falar agora de turismo. Turismo que representa cerca de 12% do produto interno bruto do Estado de Santa Catarina. O turismo que aqui no Estado tem uma participação, além de econômica, de fomento às questões de cultura, às questões das manifestações populares. E agora a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Rota Turística da Costa Esmeralda, que envolve os municípios de Itapema, Porto Belo e de Bombinhas. Fábio Gadotti, você que é um grande especialista aqui na região de Florianópolis, isso é um ganho importante para Santa Catarina, para o turismo de Santa Catarina, para o fomento a essa atividade? O que você pensa sobre isso, meu caro? Sem dúvida, especialmente Santa Catarina. A gente pode falar sobre o assunto de vários aspectos. Primeiro, na minha aparação, Santa Catarina é um Estado com muito diversificado em termos de demanda e atrativos turísticos. A gente pode falar da Rota do Vale Europeu, do Vale de Itajaí, a gente tem as terras com as vinícolas e frio. Temos a região aqui da Grande Florianópolis, todo o litoral que atrai turistas no verão. É um Estado que se desficar, tem poucos no Brasil. Tem começado a trabalhar bastante, inclusive o último vídeo institucional da Secretaria do Estado do Turismo reforça essa característica, o que eu acho bem interessante. As ruotas turísticas, como essa nova criada agora, a Costa do Melalda, são importantes porque reforçam a peculiaridade justamente de cada região. segundo, valorizam, ajudam a divulgar produtos locais e que realmente a região produz ou pode oferecer de uma forma diferente, peculiar, que só tem ali naquele local ou tem mais qualidade naquele local. É importante para a economia e para o turismo, sem dúvida. Especialmente no momento que a gente está vivendo, Santa Catarina, para atrair mais rotas internacionais. Acabei de divulgar, por exemplo, a Rota para o Panamá, que é um importante ponto estratégico e de ligação, por exemplo, nos Estados Unidos. Marcelo, nós que viemos lá do oeste, nós estamos percebendo que há uma movimentação para o turismo local, ou melhor, turismo rural e a valorização também do local. As pessoas, depois da pandemia do novo coronavírus, estão buscando novos atrativos, inclusive conhecer melhor o próprio estado de Santa Catarina. E Santa Catarina tem muitas potencialidades que ainda não foram devidamente exploradas, como o turismo religioso, como essa questão do turismo rural, turismo de eventos. e qual a tua opinião, Marcelo, sobre este fomento todo que ainda Santa Catarina pode trazer, incentivar e, obviamente, trazer de oportunidade para gerar empregos, renda e turismo o ano todo? Eu acho que Santa Catarina tem uma lacuna, um espaço, uma diferença muito grande na qualidade do turismo em cada região, de acordo com cada região. Por exemplo, lá no Oeste nós temos, lá no Oeste nós temos, que eu me considero ainda do Oeste, apesar que eu moro na capital, mas se tem uma qualidade, tem uma potencialidade de turismo muito grande, de turismo rural, de você trabalhar aquelas fazendas rurais, aquelas propriedades rurais, ou seja, há possibilidades ali, você tem as águas termais, o que eu vejo, talvez, em alguns locais, é a falta de um profissionalismo maior para poder receber bem o turista, e isso falta. E por isso que eu acho que a criação de rotas, elas facilitam esse processo, mas elas têm que vir também agregado, por exemplo, com projetos, junto com o Sebrae, a criação de birô turístico, ou seja, fazer com que se tenham movimentos para capacitação do comércio para que possa receber bem o turista, que está cada vez mais exigente. Essa questão de rotas, elas são interessantes, já há um bom tempo, já se criou essa ideia, porque o turista, já há um tempo atrás, o perfil do turista mudou. O turista não quer, muitas vezes, só para um lugar, ele quer frequentar, ele quer passar por dois, três lugares durante a sua viagem para poder curtir, ver coisas diferentes, enfim, e mesmo no caso, por exemplo, ali, dessa Rota da Esmeralda, por exemplo, ele tem uma questão, a proximidade. Então, isso permite, daqui a pouco, que o turista que vai se hospedar em Itapema, ele vá a Porto Belo, ele vá a Bombinhas, daqui a pouco, quem sabe, vá a Penha, vá a Balneário Camboriú, e tem um outro detalhe nessa questão do turismo. O comércio do litoral, ele tem se preparado muito bem. Por exemplo, você pega Balneário Camboriú, Balneário Camboriú tem um comércio muito interessante para o turismo, Itapema trabalha no mesmo sentido, e Porto Belo e Bombinhas também têm trabalhado, têm tido investimentos nessa ordem também. Outra questão que é importante, Balneário Camboriú toma conta do turismo daquela região ali, enfim, o Balneário Camboriú tem um turismo de primeiro mundo, você vai ver as atrações que tem em Balneário Camboriú hoje, inclusive vai inaugurar agora um parque da NASA, por exemplo, atrai gente do município inteiro e até de fora do Brasil. E isso por um tempo ela fez com que esses municípios como Itapema, Porto Belo, os municípios mais próximos de Balneário Camboriú ficassem à margem, sendo que são municípios com um grande potencial turístico também. e aí agora com a criação dessa rota eles começam a perceber que tem muito turista vendo o Balneário Camboriú como local saturado e pessoas que não querem aquela movimentação de Balneário Camboriú querem procurar um lugar mais calmo, então vão para esses municípios. Então esses municípios acabam se preparando, criando uma rota, acredito que vão criar projetos turísticos também para poder bem receber esse turista. Então eu vejo com muito bons olhos. Agora a questão que tem que se preocupar muito em Santa Catarina é com a questão da balneabilidade. E isso é muito sério. Não pode, por exemplo, uma cidade como Balneário Camboriú que recebe gente do mundo inteiro ter a sua praia central impedida ali das pessoas tomarem banho porque a praia é imprópria. E não é só em Balneário Camboriú, acontece isso em Florianópolis, acontece isso em vários lugares, mas isso não é possível. Se quer um turismo de primeira ordem, se quer investimentos milionários, tem que ter ali a qualidade de vida na própria natureza, que é o que o pessoal busca também. E esses municípios como Porto Belo, Itapema e Bombinhas também tem que cuidar muito dessa questão da balneabilidade para poder fazer com que essa rota da Esmeralda prospere. Esse projeto foi inclusive da autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, ele foi prefeito de Porto Belo e ele conhece bem ali com certeza as necessidades da região. Fábio Gatote, claro, por favor. Se eu puder complementar, é importante que a aquitação dessa rota, por exemplo, suminifique investimentos em infraestrutura, é o que o Marcelo estava falando, uma sinalização adequada, rede hoteleira qualificada, em muitas regiões ainda não existem, a gente pode até citar a serra, apesar de há muito tempo atrair turistas em todo o Brasil, ainda há uma deficiência da rede hoteleira aqui, por exemplo, qualificar as atrações, coisa que o Marcelo também falou, que o Balneário Cambodil faz com excelência e outras regiões não, então tem que significar todo esse incremento, essa melhoria em toda a região e certamente vai ser positivo. Um outro assunto importante é que agora o Parlamento de Santa Catarina tem abertas inscrições até o dia 20 de março para cargos de nível superior para o quadro pessoal do Parlamento, analista legislativo de nível 3 nas especialidades de informática, engenharia civil, medicina do trabalho, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito e outras áreas de conhecimento, mas óbvio, em nível superior. Importante, Marcelo Lula, esse preenchimento de vagas e obviamente a oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público pela Assembleia Legislativa? Exato. O que eu notei que é interessante é que a Assembleia não exagerou, ela fez o que realmente precisava fazer, ela tem aí a previsão de 29 vagas, então, ou seja, não se criou até respeitando a questão também a mesmo previdenciária do futuro, ela faz um concurso público de acordo somente com a necessidade, ponto, 29 vagas, vagas técnicas, pessoas, inclusive áreas de conhecimento, outras áreas além das citadas por você, mas que as pessoas tenham graduação, ou seja, profissionais qualificados, ou seja, e o concurso tem variedade de dois anos, contado aí da data da publicação, da homologação do resultado final, ou seja, e vai abrir oportunidade para muita gente. Agora, vale destacar que muita gente de fora vai vir também, porque muita gente de fora tem olhado Santa Catarina com os olhos que Santa Catarina merece, que é um Estado com grande qualidade de vida. E essas pessoas, sim, muita gente vai vir de fora também tentar essas vagas na Assembleia. Fábio, qual a tua opinião sobre também esse concurso público, ressaltando que muita gente aguarda bons momentos aí da sua vida para ingressar no serviço público e aí estão áreas importantes com um grande número de pessoas formadas nas áreas, especialmente aí de informática, que é sistemas de informação, ciências da computação, enfim, engenharia civil, na medicina do trabalho, administração, contábeis, ciências contábeis, economia ou mesmo qualquer outra área do conhecimento, não é? Uma baita oportunidade que está aí colocada. É, concordo com o Marcelo. Realmente vai atrair muita gente. A explica dizer que vai atrair muita gente de fora, atrair só pela qualidade da Nova Santa Catarina, que é conhecida em outros estados, mas também pelos valores salários. São todos que giram em torno de R$ 13, R$ 14 mil, com benefícios para alimentação de R$ 2 mil e em torno de R$ 2 mil e estabilidade. Marcelo, uma das críticas que tradicionalmente é feita aos gestores públicos é sobre a folha de pagamentos. Falamos há pouco da situação do Iprev, que merece uma atenção. agora a gente tem visto que na Assembleia Legislativa há uma devolução de recursos e há muito tempo também não era feito um concurso público para preenchimento de vagas, não é? Olha, como eu disse, a Assembleia fez a medida, ela fez o que precisava. Havia um tempo que se faziam concursos e abriam não sei quantas vagas ali, e hoje não, hoje há um cuidado com isso. A Assembleia foi cirúrgica. Olha, precisamos de tais, tais, tais profissionais, vamos abrir o concurso para isso e pronto, e ponto. Justamente para ter esse cuidado realmente com o gasto que isso representa. ao mesmo tempo não se pode deixar de contratar. O Estado é feito de pessoas, não é uma máquina que roda sozinho. Ele precisa ter profissionais habilitados, profissionais capacitados, ainda mais o Parlamento. Então, é necessário, claro, principalmente pelo cuidado que a Assembleia está tendo. É óbvio que isso vai impactar também, vai ajudar a impactar também na Previdência. Todo concurso vai ajudar a impactar na Previdência futura. Agora, é importante destacar isso. Agora, tem um detalhe também, Fabiano, você fala, puxa para a questão do gasto do limite prudencial, aquela coisa toda, mas uma coisa é esses concursos que eles suprem, vagas já que foram abertas. Ou seja, já é uma previsão disso. É diferente, por exemplo, quando você incha um governo com cargos comissionados também que acabam daqui a pouco levando esse custo lá em cima. E aí, às vezes, o Tribunal de Contas tem que dar uma puxadinha de orelha. Mas o fato é esse. Eu acho que é super bem-vindo esse concurso tendo em vista a necessidade que o Parlamento tem hoje desses profissionais. Fábio, no passado, se abriam concursos públicos para os governos, enfim, fazerem caixa com a arrecadação das inscrições, coisa que agora não tem mais espaço para acontecer. Então, exige muita responsabilidade dos gestores quando se propõe a trazer novo quadro de pessoal para atuar no serviço público. Não é? O que tu achas? É sim, eu concordo com o Marcelo. Há uma demanda, há uma necessidade, a máquina pública tem que andar e é importante que não asa exceto. Há um tempo atrás, no governo de Carlos Moisés ou de Raimundo Colombo, agora estou lembrando, estava tendo uma dessas discussões aí na Assembleia sobre reforma de Previdência e eu conversei com uma pessoa ligada a um determinado sindicato e a pessoa falou assim, ah, mas tem solução para a Previdência. É só fazer mais concurso público, você enchendo, colocando mais servidores, a contribuição deles vai pagar, vai pagar, vai fazer com que, vai ajudar a pagar o valor dos aposentados e pensionistas. E eu falei, tá, mas vem cá, e a conta aí vai ficar para o futuro? Aí a pessoa não soube responder, ou seja, então, antigamente tinha uma ideia errada do que representava o concurso público. Você fala das inscrições, mas também tinha essa questão da Previdência e outras questões mais, até políticas também, e que agora está sendo vista com mais responsabilidade. Acho que vale destacar isso. Desculpa a te atropelar aí. A gente tem um outro exemplo que são os casos agora mesmo, há uma mobilização, desde o ano passado, já há uma mobilização forte, por exemplo, dos excedentes do último concurso para o Corpo de Bombeiros militar. quer dizer, ao mesmo tempo que há uma preocupação que é de déficit realmente, que é procedente em relação ao limite fiscal de gasto com a folha, mas também há uma consciência de que precisa aumentar o efetivo. Este é o programa Edição Extra aqui na TV AL, a TV dos Catarinenses. Vamos no intervalo e nós já voltamos para o último bloco do nosso programa. Voltamos para o último bloco do nosso programa Edição Extra. Muito obrigado pela tua audiência. Lembrando que se você chegou agora aqui na TV AL e no programa Edição Extra, você pode nos acompanhar também no canal da Alesc lá no YouTube e ver novamente ou ver o programa Edição Extra para que você possa acompanhar todo o nosso debate aqui com os jornalistas. Fábio Gadotti do fabiogadotti.net e Marcelo Lula do Santa Catarina em Pauta. Vamos falar sobre os primeiros projetos que foram protocolados na Assembleia Legislativa nesse ano de 2024. O deputado Marquito do Pessoal falou sobre a sinalização das rodovias que estão cortando o Estado, ou seja, um reforço na sinalização das rodovias em Santa Catarina, um assunto realmente importante. Já o deputado Daniel Cândido falou da SC 410 da situação da rodovia, os deputados Fabiano da Luz, Neldir Sareta, falaram da questão da situação que se encontram as rodovias estaduais. O deputado Sorato falou da oferta de cursos técnicos para a população catarinense, da mesma forma, o deputado Napoleão Bernardes, do não aumento de impostos para os catarinenses. Realmente, Fábio Gadotti, o ano está começando e acelerando na Assembleia Legislativa e o trabalho dos deputados. Primeiro, o projeto do deputado Marquinhos sobre de olho na sinalização, segurança das ciclovias, das rodovias do Estado, pedindo mais sinalização. Importantíssimo. A gente tem um problema grave em todo o Estado e eu dou um exemplo aqui de Florianópolis, do RSC-401, que é uma rodovia estadual mais movimentada do Estado que corta a cidade. Então, é importantíssimo, por exemplo, que haja uma sinalização, primeiro, que haja uma ciclovia base adequada, uma sinalização eficiente, decente, que permita que eles trafeguem com mais segurança. Eu disse uma legislação que muitas vezes não é cumprida, uma delas, por exemplo, que exige que o motorista fique a no mínimo um metro e meio de distância do ciclista quando está trafegando, as pessoas não respeitam, não conhecem, então, qualquer legislação que venha no sentido de tentar garantir, tentar dar mais segurança para o ciclista é fundamental. Marcelo, desses assuntos que já estão começando a movimentar a casa por parte dos deputados, quais desses você considera mais importante e mais urgente? Todos são importantes, mas eu acho que a questão que foi destacada, por exemplo, pelo deputado Napoleão Bernardes esses dias sobre a questão do Estado não ter promovido o aumento de impostos, eu acho que isso foi bastante importante também, vale lembrar que, ao contrário de outros estados da Federação, Santa Catarina optou de não aumentar o seu reajuste do ICMS, então, ou seja, e também foi importante também porque isso impactou em diversos setores, para vocês terem uma ideia, tem a questão aí da prorrogação dos benefícios fiscais para produtos da cesta básica, ou seja, os benefícios terminariam em 31 de dezembro do ano passado e foram postergados até o fim de 2026, também tem a questão do crédito presumido de ICMS para bares e restaurantes, ou seja, esse é um assunto importante na Assembleia porque se o Estado não aumenta o ICMS, por mais que o Estado tenha que arrecadar e o Estado está buscando arrecadar ainda mais, mas, ao mesmo tempo, ele consegue manter a atividade econômica bem competitiva, não acrescentando ou não fazendo reajuste na questão do ICMS. A questão do Marquito também eu destaco como importante sobre a sinalização das rodovias que cortam o Estado visando a aumentar a segurança dos ciclistas, o Marquito inclusive é ciclista, estava conversando com ele esses dias e ele me disse que inclusive ele já fez até passeios ciclísticos para fora do país e acho que isso é muito importante, porque Santa Catarina já teve, eu já conheço pessoas, inclusive teve um colega nosso o Roger que faleceu atropelado por causa de um atropelamento numa rodovia porque estava também praticando ciclismo, ou seja, então é extremamente importante, apesar dos pesares que eu acho que só sinalização não adianta, eu acho que teria que se criar algum mecanismo nas rodovias ou nas ruas, enfim, para evitar que os ciclistas estejam à mercê de qualquer veículo, porque sabe que o trânsito no Brasil mata muito, tem muita gente irresponsável no trânsito e somente a sinalização não vai fazer com que essas pessoas deixem de ser irresponsáveis, isso é um fato, agora, mas na medida não deixa de ser boa também. já que vocês falam de infraestrutura, falam de trânsito, o assunto estrada, trânsito, sinalização de rodovias é bastante frequente na Assembleia Legislativa, todos os deputados têm uma preocupação com relação a isso e o Jerry Comper, que é secretário de Estado de Infraestrutura, tem comemorado também os primeiros resultados do programa o Estrada Boa. E eu gostaria de saber de vocês, Marcelo Lula e Fábio Gadotti, como é que vocês veem a estatuação dos deputados neste acompanhamento do programa e, obviamente, também os primeiros resultados que o Estrada Boa tem apresentado e, principalmente, aquilo que está prometido. O governo fala em pelo menos 50 rodovias, a serem atendidas nesta etapa do programa aqui em Santa Catarina. Começo contigo, Marcelo. Pois é, Fabiano, e vai impactar diretamente em 200 municípios, segundo o governo, vai abranger 600 locais, esse investimento no Estrada Boa que você trouxe agora, que vai ser investido cerca de 2,1 bilhões. O que eu acho desses programas? É muito bom, é importante, mas não resolve a questão. Primeiro, porque não atende todas as rodovias. E não é uma crítica ao atual governo, não. Pelo contrário, eu achei a iniciativa extremamente importante, o governo está buscando mais recursos para manter o programa, mas nós sabemos que Estrada é torneira aberta. Nunca acaba, nunca para, o desafio é constante de manutenção. Então, eu sou favorável, e aí, às vezes, sofro críticas por isso, mas eu sou favorável à concessão. É claro que a concessão de estrada de rodovia estadual é diferente, ela é onerosa e ela não traz muito retorno financeiro. Mas, por exemplo, o governo do Estado poderia estudar possibilidades como o do Paraná, modelos como é usado no Paraná, onde foram feitas as concessões de rodovias federais, mas, em contrapartida, entrava no pacote algumas rodovias estaduais. Então, ou seja, tem que se criar algumas alternativas. Não adianta, o poder público não consegue manter as estradas, não consegue manter. E entre pagar um pouquinho ali de pedágio ou ter rodovias totalmente esburacadas, inseguras, mal sinalizadas, sem divisão das rodovias, não ampliadas, é melhor pagar um pedágio, por mais que a população já pague muito imposto, do que fazer, do que deixar da forma como está. Governador Juarez, Gilmelo, inclusive, durante a eleição, ele falou sobre isso, depois começou a ser cobrado, sofreu críticas, ele voltou atrás do assunto. Mas eu acho que o governo tem que ter coragem e a Assembleia tem que apoiar esse tipo de iniciativa, esse tipo de discussão. Primeiro, vai passar por um estudo, um grande estudo, na verdade, essa questão da concessão, mas, a partir disso, buscando viabilidade ali, eu acho que é preciso, sim, fazer as concessões para que nós tenhamos rodovias, de fato, de qualidade, até porque nós falamos de um estado, não só de um estado turístico, principalmente a questão que tem que se pensar na vida das pessoas, mas nós temos que pensar também que somos um estado altamente produtor, principalmente do setor produtivo, do agronegócio, enfim, mas também nós temos outros setores também que usam as rodovias para levar os seus produtos aos portos, para exportar, e nós precisamos ter rodovias, de fato, com qualidade. Durante a semana, o presidente Mauro de Nadal comemorou o início da recuperação da SC-160, que corta vários municípios do oeste de Santa Catarina, a obra que será feita em concreto, em pavimento rígido. Essa semana mesmo, vários deputados estiveram na micro-região de Pinhalzinho, Iraceminha, São Miguel do Oeste, para eventos relacionados ao agronegócio, e falaram deste investimento do Estrada Boa na região oeste. Fábio Gadotti, agora não é só o oeste que está recebendo também o Estrada Boa, que está recebendo esses investimentos que os deputados têm falado. Obviamente que há uma cobrança sempre, como bem frisou o Marcelo Lula, para que mais recursos estejam alocados para esta finalidade, mas creio que os deputados deram um voto de confiança no governador, não é, Fábio? É isso aí, esses investimentos são todos super bem-vindos. Só que eu concordo com o Marcelo, isso tem que ser permanente, isso tem que contemplar uma missão também permanente, são investimentos, tem que ser visto não como prioridade de governo, mas prioridade do Estado. A gente tem que ter noção do último levantamento, o levantamento recente da FIES, apontou que Santa Catarina precisa de pelo menos milhões de investimentos de 2024 a 2027, investimentos na estrutura de transporte de todos os tipos, sendo a metade desse valor investimentos exclusivamente no transporte rodoviário, ou seja, na estrada. É muito dinheiro, e a situação hoje é muito precária. Só para vocês terem uma ideia, também esperando dados, o aumento do custo operacional forte em função das máximas condições da rodovia é de 30%, 31%, ou seja, as empresas sofrem muito com isso, aliás, todo mundo, porque isso acaba refletindo também no produto final. Então, tem que ser um investimento, é importante que seja prioridade no atual governo, mas tem que aumentar o investimento, tem que ter ajuda do governo federal também, já o que já está acontecendo, e tem que ser uma política de Estado, permanente. Só para complementar, o governo vai ter um problema grave agora também para resolver, que é a questão do quilômetro 143 da rodovia federal BR-470, o governo vai ter que correr a Brasília para pedir para o governo federal ser rápido na liberação de recursos, para fechar aquela cratera que se abriu. Inclusive, o setor produtivo, o agronegócio catarinense está muito preocupado, já estão falando, inclusive, em prejuízos, razão dessa imensa cratera, ontem, inclusive, caiu um veículo nessa cratera, graças a Deus, as pessoas estão se recuperando, enfim, passam bem, poderia ter sido uma tragédia pela forma que aconteceu, e vale destacar que o presidente do Sindicarni, o José Antônio Ribas Jr., disse que já tinha advertido no mês passado para o agravamento das deficiências de infraestrutura e logística de Santa Catarina, e que está determinando, inclusive, essa situação fuga de investimentos das indústrias aqui no Estado, e isso vem só a piorar a situação. Então, ou seja, e aí a reclamação é o seguinte, que as cargas destinadas ao porto, aos portos, e os caminhões acima de 40 toneladas, agora são forçados a fazer uma volta pela BR-282 para chegar aos portos, até resolver essa situação. Então, assim, isso vai gerar, então, uma crescima, já dá uma crescima de mais de 100 quilômetros no percurso, mais três horas de viagem, e isso, claro, que é dinheiro, tempo é dinheiro, e aí, isso está gerando aí uma grande reclamação do setor produtivo. O governo do Estado, repito, vai ter que ser ágil para conversar com o governo federal, vai ter que melhorar a sua interlocução com o governo federal, não é boa a conversa do governo do Estado com o governo federal, muito embora o governo federal tenha aplicado bastante recursos, aumentou os recursos investidos aqui em Santa Catarina com o atual governo, em rodovias, e vai ter que, sim, buscar os recursos para que o quanto antes se feche essa cratera para retomar a normalidade do tráfego na BR-470. Marcelo, ainda acrescentaria para a questão do prejuízo econômico, a questão da segurança nas estradas, que é um ponto que nós falamos aqui no programa, que merece realmente uma atenção. Mas, o programa, que sempre é muito bom, passa rápido, e eu vou passar para as últimas considerações de Fábio Gadotti aqui para o encerramento desta edição do nosso programa. Agradecendo, Fábio, a tua presença, tua participação e teu brilhantismo no trabalho que tu desenvolves junto à imprensa catarinense. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço também a ter encontrado novamente o Marcelo e convido vocês a me acompanharem lá na plataforma no site opiara.net, vocês vão me achar lá no link de colunistas ou direto no fabiogadotti.net que está lá o link das minhas redes sociais. Obrigado. Marcelo Lula, muito obrigado também pela tua presença, tua participação aqui no programa, o Edição Extra. Fica o espaço para as tuas últimas considerações. Agradeço, agradeço, Fabiano, mais uma vez, te digo que foi uma alegria, um prazer te ver aí, sabe da admiração que eu tenho por você. Mande um abraço na sua volta para o povo querido do Oeste que tanto gosto, meu Oeste querido, que logo vou visitar, inclusive. E faço um convite para que as pessoas me acompanhem sempre no SC em Pauta, scempauta.com.br, trazendo sempre os bastidores, as informações da política catarinense e meus comentários todo dia, sete e meia da manhã, na Rede Massa, também trazendo aí os comentários sobre o que acontece também nos bastidores e as principais informações da política catarinense. E até o próximo encontro também, aí no caso, apresentando o Edição Extra também. Forte abraço aí, Fabiano, forte abraço, meu querido amigo e folião, gadote, e a todos da produção também, todos que nos acompanham. E eu vou aproveitar novamente para frisar, não deixe de se inscrever também lá no canal do YouTube, da TV Alesc, para acompanhar o Edição Extra no momento que você desejar. E toda a programação que lá está disponível também na internet, na TV dos catarinenses. Muito obrigado pela tua gentil audiência. Até uma próxima oportunidade aqui no programa Edição Extra e agora colocamos um ponto final no programa desta semana. Até a próxima. Tchau, tchau.